Pessoal, vamos falar sobre a volta no Monarque, hein? Parece que o Monarque vai voltar à ativa. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Lohmann, Cheiro Azedo e mais um monte de gente. Obrigado aí a todo mundo que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like. Se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, pois é, excelente notícia pra todo mundo. Olha só, Monarque de volta. Segundo ele disse aqui num tweet ontem, no final do dia, Minhas férias acabaram. Se preparem que eu estou de volta agora com mais liberdade do que nunca. Olha que beleza esse tipo de coisa, hein? Acho ótimo isso por vários aspectos. Primeiro, porque o Monarque faz falta. O Monarque tem um carisma, uma capacidade de comunicação excepcional. É um cara comprometido com a liberdade. Eu não concordo com todas as opiniões dele. Eu acho que ele está muito à esquerda no espectro político, muito ligado ao pessoal da esquerda. Então eu não concordo com tudo que ele fala. Mas acho ele uma figura importante no debate brasileiro, de forma geral. É uma pessoa que cativa, que consegue conversar bem. Às vezes enche um pouco o saco, né? Eu acabei dando um corte lá nele no dia que a gente fez a entrevista lá. Mas é um cara extremamente importante. O sucesso dele fala por si só. Mostra que o cara realmente tem essa capacidade, esse carisma, essa capacidade de comunicação. Enfim, ganha a internet. Ganha a liberdade. Por quê? Para mostrar para o pessoal da esquerda que esse negócio de cancelar as pessoas por opiniões absurdas, isso não vai a fundo quando a opinião não é tão absurda assim. Como eu deixo claro, no final das contas, o mercado resolve o que é um cancelamento válido ou não. No caso do Mamãe Falei, me parece perfeitamente válido o cancelamento ali. O que ele falou foi um absurdo mesmo. E o cara é um político. Vai ser chutado da história. O Monarque é outra coisa totalmente diferente. O que o Monarque falou ali, ele pode ter se expressado mal? Se expressou mal. Não tenha dúvida. Falou uma besteira? Falou uma besteira. Não tenha dúvida. Mas, meu amigo, ninguém acha que o Monarque é nazista ou apoia o nazismo para com isso. Só o pessoal que quer forçar muito a barra que quer isso daí. E mais do que isso, esse tipo de retorno dele mostra também como é que é importante a vida após o cancelamento. Porque para o cancelador, ele quer cancelar a pessoa para sempre. Ele acha que a pessoa nunca mais pode trabalhar em nada na vida. Tem que ficar agora à margem da história. E não é assim que o mundo funciona, né? As pessoas podem ser punidas por coisas que elas fizeram erradas? Evidentemente que podem. O Monarque foi punido. Ele perdeu a participação dele no Flow, que é uma equipe enorme, uma estrutura fantástica. Mas ele não pode ser cancelado para sempre. Punição para sempre? Não existe isso na sociedade. Punição para toda a vida? Se o cara realmente matou alguém, fez alguma coisa muito ruim? A gente pode até conversar sobre isso. Agora, nesse caso, pô, para, né? Não tem lógica nenhuma. O cara falou um negócio, todo mundo viu o que ele falou. O cara falou errado, falou uma besteira? Falou. De novo, ele está apoiando o nazismo? É lógico que não, gente. Pelo amor de Deus, não tem lógica nenhuma isso. Enfim, Monarque vai dar a volta por cima. Então, isso é o segundo ponto pelo qual isso é positivo. Ele vai mostrar para os esquerdistas que dá para dar a volta por cima em cancelamento de esquerdista. Pior, eu suspeito fortemente que isso vai acabar sendo um sucesso enorme e os esquerdistas vão ficar chupando o dedo, porque o YouTube, inclusive, vai se ferrar com essa história de ter alijado o Monarque, ter impedido ele de criar outro canal, de começar outra coisa, né? E, final de conversa, parece que, para terminar, parece que vai ser pelo Rumble. Olha só, no dia 2 de março, o Rumble colocou esse seguinte anúncio. Hello Brasil, you're not our next stop. Você é a nossa próxima parada. O Rumble, para quem não conhece, é uma alternativa ao YouTube que tem atraído bastante gente. Esse aqui é o meu canal lá no Rumble, o canal Opinion Free Market. É poucos inscritos, ainda é muito menor do que o YouTube, o Rumble, tá? Mas está crescendo muito forte. Se você for na página principal aqui, você já vê muita gente de peso fazendo vídeos para o Rumble, principalmente lá nos Estados Unidos. Por quê? Porque lá nos Estados Unidos já tem propaganda no Rumble. Então, você já tem a monetização igualzinho no YouTube. Você bota o vídeo lá, se o seu vídeo tiver muitas visualizações, aparece propaganda. A mesma situação do YouTube. E você ganha dinheiro, o criador ganha dinheiro. Então, já tem lá nos Estados Unidos muita gente indo para o Rumble. Porque, veja, o Rumble, ele não é também plataforma totalmente livre de free speech absolutista. Não é liberdade de expressão absoluta. Ele também tem termos de uso, ele também pode tirar o seu vídeo, mas ele é muito mais flexível do que o YouTube. Então, ele está justamente, como ele está querendo crescer, querendo tirar o espaço do YouTube, ele está aceitando esse pessoal todo. Então, isso está gerando uma enorme rede aqui. Repara que tem muita gente com muita visualização rodando. E no momento que você começar a ter também monetização aqui no Brasil, isso vai ser ótimo. É o que eles estão dizendo aqui. Vai ter monetização no Brasil. O Rumble está vindo para o Brasil. E olha só o Monark falando aqui. Está aí uma plataforma que respeita a liberdade de expressão e não vai censurar ninguém. Bom, não vai censurar ninguém, eu não diria isso. O Rumble já disse que censura sim. Se for determinadas situações, ele vai censurar. Mas é muito mais flexível que o YouTube. Olha que coisa ótima. E daí, esses dois tweets em conjunto fazem muita gente suspeitar, isso não é oficial, não está oficializado ainda, que seria o Rumble fornecendo a plataforma para o Monark. Qual que é a grande vantagem do Rumble sobre outras plataformas, como a Odyssey, o Bitshoot e várias outras que tem por aí? Existem um monte de plataformas alternativas que as pessoas podem colocar vídeos. A vantagem do Rumble é a qualidade. Os vídeos tocam muito bem. É igual o YouTube. A experiência é a mesma do YouTube. Eu acho ainda o design deles um pouco menos bonitinho, mas funciona bem. Você assiste o vídeo muito bem aqui. Então, essa é a grande vantagem do Rumble. Eles estão com bala na agulha. É uma empresa canadense, montada por indianos no Canadá. Então, ela tem crescido muito justamente com esse público mais conservador, com esse público menos esquerdista, justamente por não ser tão censuradora. Então, não deixem de conhecer o Rumble. E entra lá no meu canal, Opinion Free Market, subscribe, entra lá. Tem uns outros canais aqui também, Ancapsul. Também tem aqui. Mas eu não tenho colocado todos os vídeos aqui, não. O Ancapsul tem até mais gente inscrita, mas eu não tenho colocado todos os vídeos aqui, não. De vez em quando eu coloco alguma coisa, alguns vídeos mais polêmicos, que eu tenho medo do YouTube derrubar o meu canal. Então, tudo leva a crer que Monark vai para o Rumble. Agora, o legal dessa história toda, olha quem sugeriu isso. No dia, lá em fevereiro, 18 de fevereiro, quando foi toda a confusão, o vídeo do Monark pedindo desculpas e coisa e tal, eu marquei a Rumble, marquei o pessoal da Rumble aqui, o Rumble vídeo, e falei, olha só, excelente oportunidade para crescer no Brasil. Como é que estão os seus planos para vir para cá? E eu não sei se foi o meu tweet que levou essa coisa toda, pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que tenha outras pessoas falado isso também, mas certamente eu dei a minha contribuição aqui para unir essas duas grandes forças do Rumble e do Monark. Se isso acontecer realmente, eu vou ficar muito feliz, até porque isso abre a possibilidade, não só para mim, não só para o Monark, mas para qualquer outro criador de conteúdo do YouTube, que hoje em dia vive pressionado com aquela ideia, caramba, se o YouTube cancelar minha conta, eu vou ficar na rua da amargura, não vou ter dinheiro para nada e coisa e tal. Não, meu amigo, tu vai para o Rumble, pronto, já começa a crescer seu canal lá, já bota o seu pezinho lá no Rumble, já começa a crescer as coisas lá, porque sim, dá para fazer uma vida fora do YouTube do mesmo jeito que existe o YouTube. E mais do que isso, como o YouTube agora começa a ver, olhar para o Rumble e falar, ih caramba, esse cara pode começar a tirar, pode fazer concorrência comigo, o próprio YouTube começa a pensar duas vezes antes de cancelar um cara como o Monark, por causa de uma besteira sem tamanho. Não tem lógica nenhuma isso, implicar com o Monark neste nível, pelo que ele fez. Ele merece ser punido? Mereceu, mereceu punição, não tenha dúvida. Falou uma besteira grande, mereceu ser punido, ok. Mas olha só, no livre mercado, o bacana é isso, o livre mercado regula. Se a punição foi excessiva de um lado, deu força para o concorrente, meu amigo. O concorrente está vindo aí, vai chegar no Brasil daqui a pouco e tudo indica com o Monark. Vai fazer uma bagunça danada aqui. E não deixem de se inscrever lá no Opinion Free Market, meu canal lá no Rumble. A coisa vai crescer por lá, hein. Aguardo vocês lá. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.